Música Choques, moto, saia, mini blusa, brinco, bota de camuça e o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe já chegar sambando Calço, tênis, sim, se tiver afim, toda, toda swagger, do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar a coisa tava feita Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Assim respeito é bom, bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três Comemoração não é bem a questão, dá uma segurada e aprende outra vez Sai gastundim, sou feliz assim, me viro ganho menos e não perco um rolezinho Você fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão, para que dá feio, irmão Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão Igualdade é o X da questão, então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que nasça uma jornada que podia Como diria a Frida, eu não me calo Junto com o bonde, saiu pra luta e não me abalo O grito é desprezo, na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha, porque a escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina Jogar como uma menina, dirigir como menina Ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você